Vamos dar início ao Alta Conexão. Hoje o nosso tema é saber lidar com a surpresa. Surpresa. Quando nós falamos de surpresa, normalmente nós pensamos em algo surpreendente, algo maravilhoso que vai chegar e vai expandir aquilo que nós estamos, aquilo que nós somos, o momento presente da nossa vida, da nossa existência. É muito bom a surpresa, mas as surpresas às vezes podem ter o seu lado também negativo. Tudo surge de forma surpreendente. Faz parte da vida saber lidar com a surpresa. A surpresa pode ser uma coisa super agradável, de um convite inesperado, de uma promoção no trabalho, de um pedido até às vezes de casamento, que vem de surpresa, e isso nos pega de surpresa, despreparados para aquilo. Não contávamos com aquilo, estávamos pensando numa outra coisa, atentos a outros detalhes, não estávamos percebendo a aproximação daquilo que está se mostrando de uma forma inusitada, surpreendente. Então, quando nós percebemos a existência, é quando nós percebemos que aquilo de fato existe para nós. Então, na surpresa está a percepção de que aquilo que acabou de chegar passou a existir para nós. Então, existem várias surpresas ao longo do dia que a gente pode passar sem a gente perceber que é uma surpresa. Tudo aquilo que você, quando você percebe, quando você percebe, aquilo é uma surpresa na sua vida. Eu digo sempre que nós nunca descobrimos as coisas, porque as coisas sempre já existiam. De repente, só se tornou visível para nós. Nós só conseguimos perceber a existência dela naquele exato momento. Então, na hora que aquilo passa a existir para você, incorpora na sua realidade. Na hora que aquilo surge na sua vida, é a oportunidade de você absorver o conhecimento. É a oportunidade de você mostrar que você está seguro. É a oportunidade de você mostrar que você está confiante. É a oportunidade de você mostrar que a sua fé é inabalável. Portanto, a surpresa pode vir como algo que vai te dar uma alegria e uma sensação de expansão, porque ela vem a crescer alguma coisa na sua vida no sentido do bem. Então, você vai ficar muito alegre, você vai ficar muito feliz com aquela surpresa daquela pessoa que chegou sem você contar com a chegada dela, com aquela promoção que chegou, de repente, na sua vida. Mas a surpresa também pode aparecer muitas vezes, segundo a interpretação de muitas pessoas, de uma forma pesada e negativa. Dentro do processo, digamos, espiritual, dentro da consciência espiritual, e quando eu falo de espiritualidade, estamos falando num processo de despertar de consciência, ou seja, a inteligência do ser humano, que os animais também são inteligentes, entretanto, nós somos um animal um pouco mais, entre aspas, digamos, evoluídos, porque hoje em dia é muito subjetivo isso, porque o ser humano é autodestrutivo. Então, eu não sei se na autodestruição realmente podemos considerar que a espécie humana é realmente evoluída, porque os animais não destroem a natureza, porque eles sabem que se destruir a natureza, destrói a eles mesmos. Então, eles têm uma inteligência, por vezes, até mais sábia, porque a natureza é sábia, porque os animais são regidos pela natureza. Nós também somos regidos pela natureza, porque o nosso corpo físico pertence à mãe natureza, à Gaia. Então, existe uma parte de nós que representa essa nossa referência de natureza, nós somos, sim, uma espécie nesse planeta Terra, sobrevivente, que estamos dentro do mesmo processo de todos os outros animais. Entretanto, existe alguma coisa que nos difere, de forma surpreendente, já que o nosso tema é de surpresa, dos outros animais. É que nós temos a capacidade de poder, por meio da nossa análise cognitiva, análise, percepção, por meio da nossa inteligência, questionar as situações, e isso faz com que possamos ter consciência. Então, o ser humano, ele foi dotado do processo de despertar de consciência. Por isso que o ser humano, ele tem uma alma, ele tem um espírito livre, enquanto que o animal, ele tem um espírito ainda conectado à mãe natureza, ao processo evolutivo do planeta Terra, onde nós também temos um processo que está acompanhando a evolução do próprio planeta Terra. Mas, entretanto, temos a possibilidade, por meio da alma, por meio da consciência, do ente que existe em nós, de transcendermos isso e navegarmos, então, para aquilo que eu comecei a falar, que seria a evolução espiritual. Então, ou seja, por meio da inteligência, eu desperto, eu percebo a existência das coisas, questiono a existência das coisas, por meio da percepção, eu vou avaliar e vou definir o que é que aquilo é, para que serve, qual é o seu benefício, portanto, eu vou compreender o que aquilo representa na minha vida, a partir daí, eu vou, então, despertar a consciência. A consciência é uma percepção da relação com os acontecimentos, a partir de você com o acontecimento e do acontecimento até você. Portanto, você percebe o ato da consequência, a ação e a reação, nos dois polos. Tanto você tem consciência do ato, da ação que você fez, como a causa e o efeito que isso vai gerar. Então, um ser consciente, ele sabe que, ao pensar de uma determinada forma, esse pensamento já vai gerar um determinado resultado. Um ser consciente, ele sabe que determinada ação, comportamento, atitude, já vai gerar um determinado resultado. Aí ele, como está na posse, no domínio de si mesmo, porque a consciência permite que ele transceda, consiga transcender para o próximo objetivo, que é a sabedoria, na condução dele mesmo, em sincronicidade com todo o universo, ele, então, ele vai ser uma pessoa, um ser, um ente, mais comedido. Porque ele sabe muito bem que ele é uma força que reverbera no universo e que ele é uma força de causa e efeito. Portanto, ele pode gerar tanto um efeito positivo quanto negativo, tanto construtivo como destrutivo. Karma positivo ou karma negativo. Karma positivo faz com que ele consiga, então, por meio do despertar da consciência dele, com consciência do ato e consequência e da ação da reação, ou seja, plena percepção do efeito daquilo que ele vai causar no seu universo, ele percebe, então, que ele é um agente de construção no próprio universo. Nesse momento que ele percebe que ele é um agente de construção no próprio universo, ele se conecta com o vórtex do universo, ele se conecta com os princípios do próprio universo, ele se conecta com a sua origem, de onde a sua alma vem, de onde o seu espírito vem, que seria da fonte, seria aquilo que se chama de Deus, ou seja, do vazio, ele vem do vazio da plenitude do próprio Deus, ele vem desse processo que já transcendeu a necessidade do querer e a necessidade do ter porque já é, e quando é, eu não quero, porque quando eu quero, é porque eu não sou, né? Então, ou seja, ele já adquiriu essa conquista no universo, então ele tem essa consciência, então evolução espiritual é esse processo de despertar constante de consciência, evolução espiritual e espiritualidade não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu antes dos anos 50 do século passado, onde que normalmente as religiões estão aí nessa situação. existem dois tipos de seres humanos aqui, tem aqueles que realmente estão no processo de evolução espiritual, eles não precisam da religião, eles sabem que eles são uma fonte de criação e eles se conectam direto a essa fonte de criação e de realização. Eles precisam ir na igreja? Não, não precisam ir na igreja. Eles precisam seguir alguma vertente filosófica? Não, eles não precisam. eles sabem que a ação dele pode gerar benefícios, está aqui para servir, está aqui para melhoria, ele percebe que ele é uma fonte do bem. No momento que ele percebe que ele é essa fonte do bem, ele já está conectado direto com a fonte, então ele não precisa ir numa igreja, ele não precisa fazer parte de nenhuma seita de absolutamente nada. Portanto, mas existem aquelas pessoas que são menos conscientes, que não desenvolveram essa consciência e se despertar. A inteligência delas ainda não conseguiu chegar lá. Então, por conta disso, eles vão precisar ir para as religiões. Ou seja, as religiões estão diretamente desconectadas às pessoas que são menos despertas, menos desprovidas de consciência e elas precisam da religião e daqueles modelos da religião. Faz parte do processo dela. Bem, eu trabalho com pessoas no processo espiritual de despertar de consciência, de você perceber que se você é uma força de realização. E como uma força de realização, tudo aquilo que você realiza e manifesta, isso vai reverberar, vai criar ato e consequências na sua realidade e você vai montar o cenário da sua própria existência. Você deixa de se sentir vítima, você percebe que você realmente é uma força de realização e o que é que você quer realizar na sua vida. Então, você vai ter muito cuidado com o que você pensa, com o que você sente, porque o pensar e o sentir junto criam, porque são duas forças, porque nós temos a matéria densa, que é a matéria física, que é isso aí, tudo que você vê de forma física no matrix da realidade, mas tudo é energia, porque o seu aparelho sensorial, ele vê a terceira dimensão, ele vê por meio do aparelho sensorial, você vê a realidade do matrix, mas nós temos uma percepção extrasensorial, portanto, nós somos energia, tudo é átomo, que são moléculas, que são células, portanto, tudo é energia. Isso está na base do meu curso do sistema de equilíbrio energético, que faz parte de um dos meus métodos, enquanto força de realização está dentro do meu outro método, que é o potencial humano de vida, que é o PH vida. Então, tudo aquilo que você vai experienciando, você vai acumulando um conhecimento e esse conhecimento vai incorporando na sua energia. E aí, mediante isso, você vai viver experiências, e essas experiências, elas trazem conhecimento. E esse conhecimento, ele vai chegar até você. E, normalmente, há uma sincronicidade de você com o universo. Isso tudo é para poder chegar na surpresa no começo do nosso programa. Então, isso tudo está em sintonia com o universo. E aí, então, de repente, você vive uma experiência onde, de repente, você se surpreende com algo bom ou com algo ruim. Como você está preparado para esse bom e para esse ruim, é como você está, de fato, consciente daquilo que você é. Então, quando aquela situação vem de forma surpreendente e você não sabe lidar com aquilo, isso pode fazer com que aquela surpresa seja negativa. Então, ou seja, são os testes da vida. Você reverbera uma energia, se essa energia é uma verdade, você vai expandir junto com o universo. se essa energia não é uma verdade, ela não vai expandir junto com o universo, ela vai reverberar e ela vai retornar para você. E aí, você vai ter que lidar com isso. Então, por exemplo, você disse que você é uma pessoa ótima, maravilhosa, super segura, mas só que isso é mentira, não é uma verdade. Você acha que você é super seguro, eu sou poderoso, eu arrebento com tudo e tal, você acha que você é isso, só que isso não é uma verdade. verdade. Você reverbera isso. Aí, o que acontece? Vem uma experiência em forma de uma surpresa e aí, de repente, nossa, você fica com medo, você percebe que você não está conseguindo segurar a situação, você está percebendo que as coisas estão caindo fora do seu controle, aí você fica com raiva, fica desesperado, fica com medo, fica com dúvida. Opa, cadê a segurança que você disse que você tinha? Cadê a confiança que você disse que você tinha? Cadê o poder que você disse que você tinha? Cadê a fé que você disse que você tinha? Cadê o amor que você disse que você tinha? Se a situação virou em ódio, é porque não tinha amor. Se o resultado fez você ficar com medo, é porque você não tinha coragem. Se o resultado fez com que você ficasse com mágoa, é porque você é uma pessoa triste. Portanto, é no resultado que vai mostrar se realmente, por meio das surpresas que vão chegar até você, se de fato você é aquilo que você diz. você pode dizer que você é uma pessoa boa. Eu quero saber se você vai ser uma pessoa boa na hora da surpresa da experiência que vai testar se você é uma pessoa que vai agir com caridade na hora que tem que agir com caridade e não com pena. Não com pena, com compaixão, com compreensão. Não com pena, porque pena não está ligado a um processo evolutivo espiritual, porque toda pessoa que tem pena sempre vai se sentir superior a outra pessoa e vai taxar a outra pessoa de coitada, ou seja, vai chamá-la entre aspas de desgraçada, porque ela está passando por aquela experiência de não ter alguma determinada coisa e pode ver que toda pessoa que vive da pena ela vai estar deitada ou sentada no chão para que você olhe de cima para baixo, porque quando você olha de cima para baixo você vai estar numa posição de superioridade e você vai ter pena daquele ser que está no chão, porque coitada está no chão. Então essa pena não é um sentimento divino, não é um sentimento evolutivo espiritual, isso é um sentimento medíocre humano e há muita gente que se aproveita dessa pena. Também tem aquela pessoa que se faz de coitada para você ter pena dela, para você emprestar um dinheiro e depois ela nunca mais te devolve e você depois se lixa todo e fica magoado e fica com raiva e fica dizendo pô, não dá para ajudar as pessoas porque as pessoas elas não prestam, elas enganam a gente. Não, foi graças a essa surpresa que você está aprendendo a ficar esperto, a não ter pena dos outros, a saber lidar, com a realidade. Tudo tem um sentido, tudo tem um sentido. É por isso que o Alta Conexão que é o meu programa aqui na Vibe Mundial que não tem a ver com religião nenhuma, com vertente nenhuma, apenas com a percepção de que você é uma força e que você consegue fazer essa sua conexão direta aos princípios que regem a sua alma, aos princípios que regem aquilo que significa essa espiritualidade, sempre traz, eu sempre procuro trazer essas informações para você. então eu ensino isso através das minhas mentorias particulares, através das minhas palestras, eu dou palestras corporativas, mas claro, numa linguagem, as minhas linguagens elas vão modificando um pouquinho para se adequar, porque quando você dá uma palestra no meio corporativo, você tem que entender que às vezes lá tem pessoas com várias religiões e como consequência elas podem ter as suas limitações de compreensão, porque religião e crença vai dar limite, sim, principalmente porque a pessoa está num processo dogmático, então não vale a pena, não vai conseguir atingir o mesmo nível de percepção ou a compreensão daquilo que eu estou transmitindo, mas aqui na rádio eu posso falar completamente à vontade porque aqui sou eu, 100% e sempre vou ser eu 100% a todo momento, só que eu mudo, apenas mudo a linguagem, então agora em agosto eu dou palestras para o meio corporativo, faço uma reconstrução de toda uma empresa, porque eu pego todo o corpo, por exemplo, de diretores, eu faço uma mentoria executiva com todos eles, depois faço com toda a equipe para criar uma harmonia em toda a empresa, para essa empresa prosperar, para as pessoas entenderem ato, consequência, ação, reação, saber o que elas estão fazendo ali, então é todo um trabalho de despertar de consciência também na parte organizacional e corporativa que eu realizo, porque eu acredito que também cada ser humano é uma organização, porque nós somos uma organização, nós somos uma empresa, o nosso corpo é uma organização, o nosso corpo também é uma empresa que você tem que saber lidar com ela, né, e à medida disso, quando você está lá seguro, confiante, acreditando na sua força interior, as surpresas, elas nunca vão lhe colocar em dúvida, em medo, você não vai se apavorar, não vão virar um problema, não vão virar um conflito, não vão virar algo que parece que está contra você, não, é justamente nesse momento que você tem que provar na surpresa que vai pegar você completamente despercebido, eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, né, quando eu morava em Portugal, né, e logo quando eu vim de Londres e fui morar em Portugal, numa aula de astrologia que eu achei muito legal da minha amiga Condessa Maria Flávia de Monsarás, que é uma grande astróloga portuguesa, que infelizmente já não está conosco, mas felizmente está com o Cosmos lá, brincando com as estrelas lá em cima, como ela mesmo disse antes de falecer, eu agora vou brincar com as estrelas e com os astros que eu brinquei a minha vida inteira, e lá está ela, ela disse que Saturno sempre vai nos pegar desprevenido, as experiências vão sempre nos pegar desprevenido, porque é naquele momento que nós vamos provar aquilo que realmente nós somos, aquilo que eu sou, se eu sou segurança, e eu não estou fazendo de conta que eu sou segurança, é naquela hora da surpresa eu vou ficar completamente inabalável, eu vou continuar sendo eu, tranquilo, de boa, nada em mim vai alterar, agora se alterou é porque essa segurança ela não está muito bem firme em você mesmo, é isso que aparece aí, então seja, o universo vai te deixar pelado em praça pública para você mostrar que realmente você está seguro, então existem as surpresas aí positivas, as surpresas negativas e é na surpresa que você está provando que realmente você é aquilo que você afirma que você é e quando você é isso é uma realidade imutável, imperecível e ela não vai deixar de existir, ela permanece, ela é constante e ela é infinita, é isso que você veio aprender na vida, a ser uma constância, constância naquilo que você afirma, constância no seu bem, quando você é uma constância nisso e reverbera nisso, tudo na vida vai ser um sucesso. Eu sou Carlos Florencio e no Alta Conexão, por favor, siga-me nas redes sociais, Carlos Florencio Oficial e em breve eu vou ter o meu podcast que vai estrear em breve, em setembro, 26 de setembro, 27 de setembro, estou já na minha turnê lá para o Portugal e Londres para fazer a minha mentoria presencial e meus cursos presenciais, tá bom? E eu vou ainda a tempo para dar uma pequena leitura e interpretação por meio da minha inteligência intuitiva, que também é uma percepção extrasensorial, é suprassensorial, que eu nasci, portanto, isso é uma habilidade, é um talento, é algo que eu desenvolvi e eu ensino meus alunos no curso de formação terapêutica e também no curso de Alta Conexão, que eu vou dar agora em agosto, depois da minha live com a Monja Cohen. Agora, em agosto, você é meu convidado a participar de duas aulas gratuitas, falando sobre karma e outra sobre o Alta Conexão, sobre essa questão dos chakras, dos vórtex e tal, você é meu convidado, manda lá um WhatsApp dizendo que você quer participar da aula gratuita, dessas duas aulas gratuitas e depois vai ter o curso que é uma imersão de dois dias aqui em São Paulo, que você vai fazer o trabalho de autocura e o trabalho de ascensão pessoal, autocura um dia inteiro e o de ascensão pessoal o segundo dia para a harmonização do seu karma, para você aprender a se conectar direto ao universo e não mais precisar de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum intermediário, você mesmo para cuidar do seu processo de conexão com a sua fonte de realização. Alô? Alô, bom dia! Bom dia, tudo bom? Bem, eu quero que você... Tudo ótimo, infelizmente nós temos pouquinho tempo. Você é uma pessoa muito proativa, você gosta de gerar realizações, por vezes você tem muita impaciência e por conta disso você atropela às vezes as coisas, esquece de alguns detalhes e a lei de Murphy acaba atuando no seu campo vibratório fazendo com que você tenha que retornar para resolver questões emocionais na sua vida que você não deixou bem organizada. Você traz um karma aqui de falta de confiança na sua criatividade e de falta de confiança em você mesma que faz com que você sinta isso nas suas relações emocionais com os homens, onde você sente sempre que existe esse conflito aí nessa percepção. De forma bem rápida, bem objetiva, é isso. É claro que eu poderia falar um monte, mas o meu tempo meio que acabou. Confere para você ou não, te ajuda em alguma coisa? totalmente. Eu procuro acompanhá-lo há muitos anos e é extremamente distúrido para a gente confrontarmos a nós mesmos após as suas palavras. Obrigado. Tá bom, meu amor? É assim, mas você é essa mulher que vai lá, desista de querer que alguém te dê esta validação de que você é boa naquilo que você faz. isso vem de uma falha no teu emocional que já vem da relação com o teu pai, já vem lá da tua infância e já vem de vidas passadas. Então, assim, de forma prática e objetiva, confie na sua parte criativa, crie, se o outro gostou, gostou, se não gostou, ele tem toda a liberdade para isso e continue vivendo a sua vida com segurança e confiança, acreditando no seu potencial criativo e criador. Muito obrigado a todos vocês, me siga lá, Carlos Florencio Oficial ou bate um papo comigo, vamos transformar essa vida. A vida é uma surpresa. Obrigado.